Olá, bom dia! Gás de cozinha fica 6% mais barato para as distribuidoras a partir de hoje. Receita Federal abre consulta ao quinto e último lote de restituição do imposto de renda. Tecnologia 5G. Governo Federal debate a importância de conectar regiões remotas do Brasil. Sexta-feira, 23 de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Petrobras anunciou nova redução no preço de venda do gás de cozinha para as distribuidoras. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com Priscila Terezo. Ela tem ao vivo os detalhes para a gente. Priscila, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Pois é, como você disse, o preço do gás vai diminuir. O quilo vai de R$ 4,02 para R$ 3,78. Na prática, o botijão de 13 quilos, que é aquele mais comum que geralmente os brasileiros têm em casa, vai sair da Petrobras custando R$ 49,19. Essa é a segunda diminuição em 10 dias. E segundo a Petrobras, essa redução acompanha a evolução dos valores de referência e é coerente com a prática de preços da empresa, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os valores internos, tanto da volatividade conjuntural das cotações, como da taxa de câmbio. Volto com você, Renata. Tá certo, Priscila. Obrigada pelas suas informações. E olha, do Rio de Janeiro nós vamos à Brasília conversar com Glauco de Queiroz, porque a Receita Federal abre hoje a consulta ao quinto e último lote de restituição do imposto de renda. Não é isso, Glauco? Bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso, né? Cerca de 1 milhão e 200 mil contribuintes serão contemplados neste lote. O valor total do crédito é de 1 bilhão e 900 mil reais. E um pouco mais de 221 milhões de reais serão pagos a pessoas que fazem parte de grupos prioritários, com idosos, professores e pessoas com deficiência. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar o site da Receita Federal a partir das 10 horas da manhã. Sua consulta também pode ser feita por meio de aplicativo para dispositivos móveis. Já o pagamento será feito na sexta-feira da semana que vem, dia 30 de setembro, diretamente na conta bancária informada na hora da declaração. Lembrando que este é o último lote de restituições do exercício 2022, dentre aqueles que não apresentaram inconsistência. Segundo a Receita Federal, neste ano, um pouco mais de 1 milhão de declarações ficaram retidas na malha fina. O número representa 2,7% do total de declarações e o principal motivo foi a omissão de rendimentos. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, vai ser paga hoje a parcela de setembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social Unis Final 5. Esta é a segunda parcela com valor mínimo de R$ 600,00, que vai até dezembro. Quem recebe o Auxílio Brasil pode consultar as datas de pagamento, o valor do benefício e as parcelas nos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem. O Ministério da Economia prevê um saldo positivo nas contas públicas em 2022. É o primeiro superávit primário dos últimos oito anos. Um novo bloqueio do orçamento deste ano para o cumprimento do teto de gastos também foi anunciado. O governo federal prevê para este ano um superávit primário de R$ 13,5 bilhões. É o primeiro resultado no azul desde 2013. O valor é quase R$ 73 bilhões, superior à avaliação anterior, que previa déficit de R$ 59,3 bilhões. Segundo o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do quarto bimestre, aumentaram os parâmetros do Produto Interno Bruto Real, de 2% para 2,7% entre o terceiro e o quarto bimestres. Já o IPCA acumulado caiu de 7,2% para 6,3%. Apesar dos números positivos, o Ministério da Economia revisou os indicadores econômicos e anunciou a necessidade de um bloqueio adicional no orçamento deste ano, no valor de R$ 2,6 bilhões para o cumprimento do teto de gastos, regra que atrela o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. Com isso, serão bloqueados R$ 10,5 bilhões em despesas, contra um bloqueio de R$ 7,9 bilhões anunciados na projeção anterior. O orçamento é uma peça viva porque eu tenho que atender o dia a dia dos ministérios, eu tenho que atender políticas e discricionárias que são feitas pelos ministérios. E, obviamente, eu vou ter que ter o cuidado de chegar, chegando ao final do exercício, eu estar observando o teto do gasto, as metas fiscais, enfim, todo esse cuidado ele é feito. Não levou uma multa nos últimos 12 meses? Então você já pode se inscrever no Registro Nacional Positivo de Condutores e ganhar benefícios em órgãos do governo e em empresas privadas. As vantagens começam a valer em 13 de outubro. Veja como participar na reportagem de Márcia Fernandes. Evitar acidentes, multas e pontuação na carteira e ainda receber benefícios. Com registro positivo dos condutores, os motoristas são incentivados a manter uma postura segura no trânsito. Quem passar um ano sem ser autuado pode ter descontos na hora de pagar pedágio ou estacionamento, alugar carros e contratar seguros. Pode também conseguir isenções de taxas do DETRAN ou agendamento prioritário para serviços. Você se esforçou, foi cuidadoso e ficou atento às regras de trânsito. Respeitou o sinal vermelho, não excedeu a velocidade, não bebeu antes de dirigir e deixou o celular bem guardado enquanto estava ao volante. Com tudo certinho, você está incluído no Cadastro Positivo de Condutores. Mas e agora? O que precisa fazer para ter acesso aos benefícios? O primeiro passo é entrar no aplicativo da carteira digital de trânsito, no celular, ou acessar o portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Lá, você autoriza que órgãos e empresas vejam se você pode mesmo receber o benefício. Depois, é hora de procurar cada órgão ou empresa, apresentar os dados e pedir descontos ou vantagens. O cidadão precisa manifestar a vontade de participar desse programa e, a partir daí, ele tem acesso à lista de empresas, entidades públicas e privadas que estão oferecendo algum tipo de benefício para esse cidadão. A empresa ou órgão que quiser oferecer vantagens aos motoristas cuidadosos deve preencher um formulário no site da Senatran. E não precisa ser apenas empresas e órgãos ligados ao trânsito. Uma padaria ou supermercado também pode oferecer o benefício. A gente tem hoje três grandes empresas que já estão cadastradas, alinhadas a essa nova política pública. Nós temos hoje mais de dez empresas que estão no caminho de fechar esse exercício, de ter, então, o benefício para quem está andando no cadastro positivo, quem está hoje cadastrado. Lembrando que esse cadastro positivo de motoristas cuidadosos é voluntário. O rebanho bovino cresceu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, alcançou o número recorde da série histórica. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 224 milhões e 600 mil cabeças de gado. Em relação a 2020, o crescimento foi de 3,1%. Mato Grosso se manteve líder nacional com 32 milhões e 400 mil animais, 14,4% do rebanho nacional, seguido por Goiás com 10,8%. Manaus foi a terceira capital a receber o seminário 5G, promovido pelo Ministério das Comunicações. Especialistas se reuniram para debater os benefícios da nova geração de internet em diferentes segmentos, além de apresentar as perspectivas da evolução tecnológica na região amazônica. Conectar áreas remotas será um dos mais esperados efeitos da chegada da internet 5G em toda a região amazônica. O leilão de 5G é muito focado para a região norte, porque é onde a gente não tinha internet. Só o projeto norte conectado, que é o cabo de fibra ótica que a gente está colocando embaixo do rio, que são 12 mil quilômetros, só esse projeto vai conectar 10 milhões de pessoas. A tecnologia 5G será um grande avanço para a gente chegar naquelas localidades mais difíceis com conectividade de qualidade. Mas, além de conectar locais até o momento tão isolados, a nova geração da internet vai permitir uma melhoria na proteção ambiental, além de garantir o desenvolvimento sustentável regional. Uma das soluções para proteger a floresta está na sua integração, uma integração de comunicação. O 5G, com o 5G as pessoas poderão trabalhar na Amazônia, no meio da Amazônia. Eu não vou precisar me deslocar de lá, porque eu vou poder estudar e trabalhar no meio da floresta. A expectativa de indústrias e empresas da Zona Franca de Manaus é também o avanço mais rápido da indústria 4.0. O 5G, como ferramenta, ele vem a trazer aquele salto que nós tivemos com a criação do modelo Zona Franca de Manaus. Tivemos a fase da borracha, tivemos a fase do comércio, a fase da indústria. Quem sabe o 5G não é tecnologia que vai nos abrir inúmeras janelas de oportunidade para que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade de vida da nossa população. A internet 5G é 20 vezes mais rápida do que as plataformas atuais em funcionamento. Em novembro de 2021, a Anatel realizou o leilão e movimentou mais de 47 bilhões de reais. A expectativa é que a tecnologia comece a ser implementada em Manaus no final de outubro. É o primeiro país da América Latina com 5G. E é uma coisa fantástica. Há três meses estive no Piauí. Fui conhecer a primeira fazenda 5G no Piauí. A produtividade aumenta em quase 20% com essa tecnologia. E o Ministério das Comunicações inaugurou no Amazonas a primeira antena de internet via satélite de baixa órbita. Tecnologia americana capaz de conectar pessoas em regiões remotas. Três escolas estaduais participam do projeto piloto. Depois de uma hora de lancha rápida sobre o rio Amazonas, chegamos à comunidade do Gurupá, no Careiro da Várzea. O caminho de tábuas leva à escola Antônio Ferreira Guedes, um prédio construído na imensidão da várzea amazônica para receber crianças e jovens que chegam a percorrer até três horas de barco diariamente para estudar. Foi um dia especial para eles. O ministro das Comunicações visitou o colégio para inaugurar o sistema Starlink, tecnologia que leva internet de qualidade para locais onde as operadoras convencionais não conseguem chegar. Foi uma doação da Starlink. Eles fizeram o Gateway lá em Manaus, que é a porta de entrada, e fizeram uma doação para três escolas para fazer o teste. E essa escola é uma delas. E a gente está com uma velocidade aqui maior do que o 4G. A Starlink é uma empresa do grupo SpaceX, empresa de foguetes que leva para o espaço satélites capazes de enviar sinal de internet para quase todos os cantos do mundo. A representante da empresa americana fez uma videochamada com o Elon Musk, CEO da companhia, dono também da empresa Tesla. O Gateway, a porta de entrada que foi instalada em Manaus, custa um bilhão e meio de dólares. Então, foi investido quase 10 bilhões de reais para que pudesse estar conectado a essa escola. Com a internet, veio junto um laboratório de informática. Equipamentos eletrônicos que iam parar no lixo foram transformados em novas máquinas. Agora, dez computadores servem à comunidade escolar. Fazendo parte agora do programa de computadores para a inclusão do Ministério da Comunicação, a gente recebe o desfazimento de órgão público para poder fazer o reaproveitamento desses materiais, além também do descarte das empresas e do descarte das pessoas físicas. A secretária de Educação do Amazonas explicou que todos os municípios do estado têm internet, mas a qualidade do sinal nem sempre é boa, principalmente nas comunidades. A escola já tinha um sinal, mas um sinal que realmente não atendia as necessidades que nós gostaríamos. O Renan que o diga, ele é o único youtuber da escola. Conta que levava em média duas horas para postar um vídeo. Agora, sonha mais alto. Agora, o futuro do YouTube vai ser... Está garantido já o meu sucesso agora, que agora vai ajudar bastante agora isso aí. É isso, a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana. Nos vemos de novo na segunda-feira, às 8 da manhã, aqui no Brasil em Dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.